Moradores de propriedades localizadas na Estrada Dias, em Humuarama, procuraram a nossa equipe e nos enviaram imagens de um incêndio ambiental registrado na quinta-feira. O fogo se alastrou no fim da tarde e durante a madrugada novos focos surgiram. A gente estava aqui atendendo normal, começou aquele fogo ali em cima e o pessoal, todo mundo já se alarmou, chamaram o bombeiro, o bombeiro demorou um pouco porque estava em outra ocorrência. Daí o bombeiro veio, apagaram o fogo, mas foi das quatro até umas seis, sete da... Acabou os focos, foram embora, calmou todo mundo. Depois, pelas meia-noite, começou de novo o foco de fogo, de novo, virou aquele fogo terrível, acabando com tudo. Três, quatro propriedades, foi devastada ali. Chamaram o bombeiro, o bombeiro veio e apagou o fogo de novo. Foi até lá pelas duas da manhã o fogo. Vocês disseram que não é a primeira vez que isso aconteceu aqui? Não, é a primeira vez. Há 15 dias atrás, pegou fogo em outra propriedade aqui embaixo. Tempo seco, falta de chuva, acredito que contribua. E vocês acreditam que seja incêndio criminoso no sentido de alguém que coloca fogo, que não cuida? O que vocês acham que está acontecendo aqui na Estrada Dias? Olha, pode ser uma bituca de cigarro, pode ser alguém que colocou fogo num lixo, a gente não sabe. Mas eu acho que teria que ter uma investigação para ver se tem alguém colocando fogo, fazendo bonitinho, porque a partir do momento que a pessoa é punida, ela vai pensar duas vezes em tacar fogo num lixo. Porque aqui tem coleta de lixo, o lixeiro passa na segunda e na sexta. Não tem necessidade de ficar queimando lixo, se for isso. Vocês, como moradores aqui, tem medo, temem pela própria propriedade? Sim, porque ali queimou a vegetação tudinha de quem preserva há anos, preservação do meio ambiente lá embaixo. Pode queimar uma casa, queimou a cerca, quem que vai acabar com isso agora? Tatu, nós procuramos o corpo de bombeiros, inclusive estamos aqui com o Tenente Tiago, que estava na equipe ontem, que participou da contenção deste incêndio ali na Estrada Dias. Tenente, então como é que foi a situação lá? Vocês receberam o chamado, inclusive estavam em outra ocorrência. Quando chegaram lá, qual que era a situação no local? É isso mesmo, o incêndio ambiental ali que nós verificamos, segundo relatos populares, o início dele já foi um início por ação humana, em tese, um dos proprietários de um sítio iniciou o incêndio, não sabemos exatamente o porquê, mas ele iniciou esse incêndio que acabou se agastrando para outras propriedades. Ali é uma região de muitas propriedades contíguas, coladas uma na outra, uma região também de uma matada densa, que complicou o incêndio, ele acabou tomando grandes proporções. Os nossos caminhões não conseguem entrar próximo do incêndio, porque ali é uma região muito inclinada, então não tem como acessar, o que também acabou dificultando o nosso combate a incêndio. Então, utilizamos bombas costais, abafadores, foram todas as equipes que estavam disponíveis ontem, estiveram lá e ficaram por horas para conseguir conter esse incêndio. E pela madrugada também tiveram que retornar para conter outros focos de incêndios. Inclusive, suspeitamos que pela madrugada alguma pessoa tenha colocado, ateado o fogo numa outra região a qual não tinha ligação com esse incêndio inicial. Antes ali, horas antes, durante todo o período da tarde da quinta-feira, do feriado, vocês já estavam em ocorrências relacionadas a incêndio ambiental. Então, tem sido um trabalho bastante, tem demandado muito das equipes do Corpo de Bombeiros, devido ao tempo seco e a falta de consciência da população. É isso mesmo, nós estamos nesse ano com os índices, com o aumento vertiginoso dos índices de incêndios ambientais. Devido ao clima também, então está mais propício, mas a gente sempre orienta a população, porque nós verificamos em loco que grande parte, se não a maioria dos incêndios, eles iniciam com ações humanas, sejam deliberadas para ter um incêndio realmente, para limpar terreno, ou mesmo manuseio incorreto do fogo. Então, a gente sempre orienta a população a não atiar fogo, nem que seja para queimar lixo, muito menos para limpar terrenos. E como você bem mesmo disse, ontem, após o período do almoço, todas as equipes ficaram empenhadas em diversas situações de incêndios ambientais. Iniciou-se com incêndio ambiental, tínhamos incêndio veicular, e esses incêndios normalmente são em regiões mais distantes, e a cidade fica desguarnecida, porque as equipes que atendem esses incêndios, são as mesmas equipes que atendem aos acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, incêndios domésticos, incêndios em indústrias. Então, a cidade fica, de certa forma, desatendida por um período. Assim como a gente teve um incêndio veicular no final da tarde, o qual nós tivemos que pegar a guarnição que estava lá na área rural da cidade, combatendo esse incêndio na Estrada Dias, para ir atender esse incêndio veicular. Graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima grave desse incêndio, mas poderíamos ter, então temos que ter consciência nisso. Fora o dano ambiental, o dano da fauna também, o perigo, as residências, também temos essa questão de desigualdade de outros incidentes. Então pedimos encaricidamente à população que tenham consciência. E outra questão também, que é primordial, verificou que um vizinho, verificou que alguma pessoa está colocando fogo em terreno baldio, propriedade rural, ligue para nós, ligue para a Polícia Ambiental, que nós temos que notificar. As pessoas que não têm essa consciência têm que ser notificadas e o auxílio da população é primordial. Se não quiser ligar na hora, quiser filmar e identificar essas pessoas, isso é de grande valia. Em caso de necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros, ligar 193. Para denúncias, ligar para a Polícia Ambiental no telefone 443624 7630.